Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho E gente, pra quem não lembra, sábado, às duas horas da tarde, eu vou começar a quebrar um junk inteiro na mão Vai ser uma live só para membros, porque a gente vai estar gravando um vídeo secreto nela pra vocês Então quem puder, vira membro aí, se não, dá uma esperadinha que em breve eu trago uma notícia legal pra vocês, tá bom? Calma, calma, eu vou te salvar, calma, 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 delete Tô afogando aqui, delete Tô tirando você Boa, você ia dar água, delete Eu achei que você ia me ajudar, eu achei que você ia matar ou não Cadê? Ué, mas eu te tirei d'água, olha onde você tá agora Maldito, velho, vai ser cobrado, vai ser cobrado, isso aqui vai ser cobrado Um dos peixes morreu, delete Bem feito, eu roubo a flecha de mim, bem feito Recupera seus itens aí, que eu vou buscar outro peixe pra cá enquanto isso, tá bom, delete Peguei Me ajuda aqui, pô Empurra ele, delete Opa Dele, você matou o peixe Foi você que matou, você errou o arco e flecha em mim, eu sou trouxa Eu tô passada, chocada Dá pro cachorro comer agora Não aconteceu nada Será que ele come? Peraí, olha aqui galera, o cara matou o peixe, ao invés de enterrar, ele pega o chocolate e não mata o peixe Cadê? Ó, vem cá delete, não pulou na plantação Faz o enterro de ir indo pro peixe Vou fazer, vou enterrar na barriga do gato Cadê? Cadê gatinho? Tem, só que não sei se ele come Ele come Comeu, comeu, comeu Aí agora o peixe teve utilidade, não é não gatinho? Delete chegou a 15 inscritos no canal dele, daí ele não grava mais comigo, desumilde né? Isso é tão triste, podemos chegar a 3 likes nesse vídeo? 3 likes, mano 3 likes sendo que 1 like vai ser meu e outro do LG Dele, 3 likes e você volta aparecendo nos vídeos? Eu volto, eu volto 3 likezinhos hein galera Eu posso falar aquela coisa secreta, Dele 3 likes e 3 comentário Tá, eu posso falar aquele negócio daí? Delete! Ah, que pesou Que horror! Ó, Delete, Delete Deixando de brincadeira Você sabe o que a gente vai fazer hoje né? Não sei, você não me contou? Você pesquisou na internet comigo agora? Para de ser falso Nós vai fazer uma farm de ovelha galera O cara me tirou pra mentiroso aqui no meio do vídeo Pra mais de 10 mil pessoas véi Então, Delete, você viu que a sua ovelha mudou de cor né? Eu vi véi, você tá mudando a cor delas Sabe que isso aí é judia das ovelhas né? Judia não, elas gostam Você fica passando esses produtos químicos aí Desse coral É, tem dele cabelo do Felipe Neto, danada Estou sentindo uma treta É, então, tudo químico aí Isso aí vai matar os bichinhos Não, você acha? Mas então, eu tô mudando a cor da lhama De todas as ovelhas Da coleira do cachorro E da minha armadura também Só que hoje a gente não vai fazer isso, Delete Por quê? A gente tá ficando escasso, ó, vem cá Então legal, você começar um episódio Tudo novo, tudo mudado né? Então, ó, abre aqui esse balde escorante Ó, se você errar A gente tá com pouca Tem, parece que tem bastante Mas não tem ao mesmo tempo, né? Não, eu não entendi Mas tô compreendendo Ah, tem bastante Tem um corante aqui, ó É bem bom, ó Qual? Aí, ó, branco Vai, hoje a cor vai ser branca Então eu duvido que aqui tenha comentado o branco Vamos pintar de branca as coisas? Pinta a coleira do cachorro também Não esquece Eu vou trocar a lhama lá Ah, é pra colher aqui É a colher dele, Delete Não esquece Tudo branco, tudo branco Falta minha armadura também Não podemos discriminar a cor branca Branco também é uma cor Eu vou pintar minha armadura, calma Ó, tá bonitinho, né? Tá com o gato, né? Tá parecendo uma armadura de ferro Com joelheira Ah, verdade, né? E o cinto aqui, mó gigante Cinto de lutador de MMA Eu botei uma cor nas ovelhas Que é uma cor nova do Minecraft Ninguém nunca viu elas Qual? Branco, ó Vem cá, velho Caraca, é mó raro essas ovelhas, LG Então, sabia que a cada um trilhão de ovelhas Um trilhão são ovelhas? Tô sabendo Mas como se o Minecraft só deixa spawnar Sete bilhões de ovelhas no mundo? É por causa que a galinha é branca Da gente finge que ela é uma ovelha Ah, verdade Doido, doido Ah, peraí, vem cá Ó, olha a coleira do cachorro Ah, cadê a coleira? Nem parece que ele tem coleira, Adelete Olha isso Sem dono, deixa eu pegar ele Não, sai Uh, vem cá ver como ficou a lhama Ficou legal Ah, ficou bonitinha? Ficou parecendo aquela outra coisinha do Harry Potter, né? Sei lá Ah, eu sei Sei, mas não sei Falta de remédio Ó, Adelete, em cima da ovelha Da lhama, da lhama Por que eu fico chamando ela de ovelha? Quer dizer nada não, galera Mas eu e o LG acabamos de beber três copos de pinga antes de gravar É, é verdade É... Não, não Verdade não, tá louco Nós tomamos aqui, ó Frasco de água aqui, ó Hum... Por que você guarda a poção de água? Não faz perguntas que eu não sei responder, Adelete Vamos sair daqui rápido Ó, e Adeletinho Pra gente fazer a nossa farm Precisa de itens, né? Sim Então, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um girinho E quando aparecer vai ter uma shulker box pra guardar os itens E Adelete Não vai ter magia do editor Você vai ter esse tempo pra achar shulker box e colocar Vamos ver se você é um garoto conhecido Calma Três, dois, um Ó, vai, valendo Nossa, Adelete Como você é rápido Eu nem tive que ficar fingindo que não tinha virado A galera viu Pode ser isso aqui? Boa, serve, serve, serve Mas ela não tem muita cor de ovelha Vamos mudar a cor dela? Vamos Que cor que é uma cor de ovelha? Mano, tem demência? Vamos fazer a shulker box branca Vai, calma aí, drop ela Deixa eu pegar ela aqui Ó, e Adelete Como você viu Eu te mandei no Discord aí E não é uma forma muito difícil de fazer, né? Pior que não, galera É bem pequenininha, né? Olha, gente Será que ela rende bastante lã? Então, toda vez que a ovelha come a grama Ela vai crescer e vai pegar Então, acho que é bem rápido Quanto mais ovelha, mais rápido vai Só que, né? Vamos com calma Ó Mas ela é 100% automática Ou ela é 100% automática 100% 10 bilhões por cento automática É verdade Porque agora tem como você colher a lã automaticamente com o ejetor, né? Sim Adelete Você vai dormir? Então é o seguinte, mano Quando você acordar Todos os itens vão estar prontos, tá bom? Vamos lá, então Vamos deitar, vai Bom dia, Adelete Dormiu bem? Eu dormi bem Acordei com um torcicola aqui no pescoço Tá meio duro aqui, ó Deixa eu fazer um alagamento aqui Pera aí Calma aí, deixa eu ver se eu consigo estralar pra você aqui Oi? Nossa, caramba, velho Melhorou na hora É, eu sou especialista Ó, e Adelete? Olha, mas ela não quer deixar abrir a churrobox, não Tá em cima Não, relaxa É ela que arrumou os itens pra gente Quer ver, ó Sai, Adelete Sai Ah, já viu? Pló, pló, pló E ir colocando item por item, vai Pló, 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 pló Pra quem não viu ainda Vou mostrar só mais uma vez Isso é o necessário pra você fazer a farm com quatro ovelhas É bem fácil, né, Adelete? Tá, mas você vai fazer com qual cores? RGB? Então Se você colocar aquela name tag que faz a ovelha ficar mudando de cor sem parar Ela só vai pegar a cor que tava antes, sabia? Sério? Uhum Infelizmente Então a gente vai ter que ir mudando de cor conforme a gente precisar, sabe? Aham Ele devia pegar a cor, né? Que a ovelha parou, mas ainda tá no amarelo E aí é pro verde, você pega o amarelo, assim, sabe? É, então Eu fiquei meio chateado com isso Mas enfim, Adelete Ó, pra gente construir também lá Que não dá pra deixar uma coisa muito feia Se você abrir aqui o baú aqui de madeira Ó Dá pra ver que eu coletei bastante madeira Então escolhe alguma madeira que você ache legal Eu vou pegar um pouquinho de pedra também Que pedra sempre é bom Limadeira de carvalho aqui, ó Eu uso bastante de limadeira de carvalho escuro lá no meu mapa também Vai combinar aqui também com o armazenamento de itens Tá E eu peguei um pouco de cumblestone Daí que a gente precisar a gente busca mais bloco aqui que tem de sobra, tá? Então vamos lá? Beleza, vamos Você tem alguma ideia de onde você quer fazer mais ou menos? Então, eu tava pensando em fazer elas por mais ou menos pra lá, ó Vamos lá, rapidão Legal que vai ter bastante girassol, vai ficar bonito o cantinho aqui das ovelhas Eu queria fazer por aqui mesmo, que vai ficar bem lindo Sem fal... Ah, Adelete E se a gente fizer onde a gente encontrou aquelas primeiras ovelhas, lembra? Verdade É mais ou menos ali Vamos lá É aqui, ó, não era? Ai, tem um buraco aqui Caraca, Adelete, que é num buracão mó bonito, né? Mas então Ó, Adelete Vai em buracão, véi Você vai ter que aumentar esse aqui logo, hein, LG? Ó, falou tudo, né? Não, mas tudo é certo Essa semana tá pra sair um episódio com um participante que eu nunca trouxe no canal pra fazer isso, sabia? Mas eu não vou contar quem é A pessoa vai ter que descobrir e assistir no canal Eu sei, eu sei quem é Não conta, Adelete, não conta O nome dessa pessoa, galera Eu vou falar porque eu sou traíra mesmo O nome dessa pessoa... O nome é uma... Mas, Adelete, não era pra ser contada Mas tudo bem, ó Vamos ser rápido aqui, que a gente tem que fazer ovelhas hoje Ó, a gente colocou o Mano Arthur O Igor O Diogo, que veio pelo Victor E o Milton, que veio pelo Luciano O comentário dele está na tela aí E lembrando que, Adelete, não deu pra colocar muito inscrito hoje Porque no próximo episódio, eu quero colocar mais quatro plaquinhas Pra gente finalizar esse cantinho do inscrito pra ir pro próximo, tá bom? Ah, sim, aham Mas é legal Você vai colocar um montão de placa no próximo comigo Vou colocar várias Você vai me escravizar até pra colocar placa, gente? É, é só pra você fazer partes Não precisa se sentir da casa, sabe? Hoje, eu ia pôr quatro plaquinhas de membro, Adelete Mas só tem mais dois espacinhos aqui livres, tá vendo? Então eu vou deixar... É melhor vocês nem virarem membro mais, galera Porque não tá tendo espaço Não, não, não Ó, pensa comigo, Adelete, ó No próximo episódio, eu vou colocar as duas Mas quando ele acabar, eu já vou ter feito o templo novo Daí eu vou passar todas as placas que tá pra cá, pra lá Por isso que eu... Tá tudo calculado É, é Então hoje eu vou colocar só duas placas Então, sua vez de falar, Adelete, vai Bom, galera, os membros de hoje são o... O Drezin, o Storm Age, Excel Play e Nando GR É, obrigado aí por ser membro E tem muita gente que tá perguntando Quando que você vai aparecer na parede de membro Calma, espera sair um novo templo Que eu vou colocar todo mundo Eu vou colocar, sei lá, uns oito por episódio Mas então... Não exagerei, né? Tá bom, o episódio é, o povo merece Eu não sei se tem tudo isso não Mas tá bom Se não tiver, o povo vira membro ali na hora Pra aparecer Uh, verdade, né? E sabe como que faz pra virar membro, Adelete? É só clicar no botãozinho Seja membro Custa nada, véi Quantos que é mesmo? Dois real? É só dois contos, pô Vira aí, é baratão, né Adelete? Dois real, mano Dois real é troco de bala? Ó, Adelete Vamos fazer uma aposta seguinte Vou dar uma dica Eu tô com o nível de XP, Adelete Que é entre 80 e entre 120 Você tem três chances Se você acertar o número exato de XP que eu tenho Eu sorteio dez membros pro canal Caraca, véi Não sei, véi Eu dou um jeito Então, deixa eu ver Entre 80 e 120 É, manda no chat os três números, vai Deixa eu ver Ai, meu Deus Ai, meu Deus Adelete Vai, Adelete Tá nas suas mãos, Adelete Uh O quê? O quê? Tu acertou Mentira Não tô mentindo Vamos na frente, então Deixa eu ver Tô com 108, bambu Ó, não foi dessa vez, sim Ó, outro dia a gente faz essa aposta de novo, aparecendo Não foi dessa vez o quê, filho? Eu mandei 110 ali, véi Por dois níveis Então, chegou perto Eu fiquei com a mesma hora Ó, Adelete Vamos dar um bagulão, então Fala uma meta de like bem alta Pode chutar lá em cima o like, vai Quatro mil likes Quatro mil likes Quatro mil? Tá Se bater quatro mil likes A gente faz isso de novo, tá bom? Eu vou falar, tipo, exemplo Você vai ter uma chance bem pequena de errar E vai ter cinco chances aí, tá bom? Ó, quatro mil likes, hein? Adelete Vai lá Ó, vou botar aqui a shuker box Você vai pegar o seguinte Pega dois shoppers, Adelete Pega dois baús Pega um carrinho de minecart Pega um observador Vai faltar ejetor Vai lá craftar ejetor, Adelete Simples, ó Eu não vou nem te explicar Porque você não precisa, Adelete Quero saber, eu quero fazer no meu mapa Tu vai ver meu vídeo, então Ó, gente A gente vai fazer uma areazinha aqui, ó Tá bom Vocês não precisam fazer isso Mas eu vou fazer Só pra ficar um pouco mais fácil pra vocês Bom É uma arinha de três por três A gente vem aqui Quebra esse bloco Vai virar pra cá E vai colocar um observador A setinha dele Tem que ficar virada pra cá Aqui tem uma setinha Em cima dele A gente vai colocar um ejetorzinho Vai pegar nossos vidros Um, dois Um, dois Um, dois Um Aqui a gente vai colocar a nossa tesoura Pode encher a tesoura se quiser Aqui a gente coloca uma redstone Bom Já aqui embaixo A gente cava uma areinha bem pequena Aqui Essa é uma área exatamente do tamanho daqui de baixo Ok A gente coloca um baúzinho aqui A gente vai colocar um funil virado pro baú Vai colocar um trilhozinho aqui A gente vai pegar dois blocos de apoio Um aqui Um aqui Bota o nosso carrinho com funil aqui Bom Até onde eu sei A farm já tá pronta Eu não sei o que pode mudar nela, sinceramente A gente pode fazer sabe o que, LG? Tipo assim Posso colocar bloco aqui? Se eu colocar bloco aqui vai atrapalhar alguma coisa? Pode colocar tudo Ó Vamos fazer o seguinte Vamos arrastar uma ovelha pra cá E vamos testar Se tiver certo A gente faz isso, ok? Beleza O que que eu tava precisando fazer? Só pra aquelas casinhas pequenininhas de villard Sei Então dá pra nós fazer tipo aquelas ali Não daquele jeito Mas dá pra nós fazer uma casinha aqui, entendeu? Pra cada uma Então Isso é bom Porque assim do jeito que tá A farm não é nem um pouco eficiente Tipo Ela é assim que faz É Mas ela tá horrível de eficiente Então a gente vai ter que melhorar ela Ela precisa de quantas ovelhas em cada buraco? Você já vai descobrir Calma aí Ó De três por três Dei em volta Você rodeia por pedra E embaixo Você faz o sistema super fácil Pode vir passar pra copiar Chuta quanto tempo dura essa time lapse? Quanto? Dezessete segundos Então vem me ajudar a fazer aqui Toma Ó Aqui deu tudo certo Recuperou a line de novo Recuperou Tá funcionando, velho Então me dá minhas ferramentas aí Que eu vou te ajudar Porque essa farm ainda não tá pronta Como eu falei Ó Delete, Delete Ó Deixa eu te mostrar um bagulho legal aqui Que eu aprendi Isso aqui eu aprendi lá na Suécia Aqui se você olhar Ó Delete Eu aprendi uma coisa lá na Escócia Se eu ficar aqui Toda vez que eu bater palma Aparece outra farm completa Acredita? Sério? Ah, é mágica, não é? É, isso aí é boa, hein? Fica vendo Vamos ver então Pronto, Delete Você viu como foi rápido, Delete? Foi, foi da hora, velho Cadê tu? Tô aqui, tô aqui, LG, Zezão Ah, tá de túnelzinho, né? E aí, suave? Suave, olha só Cheguei pra você ver Eu interliguei todos aqui, LG Porque daí você pode fazer a manutuação bem mais fácil Ah, é melhor, né? Porque tem que deixar esses 10 mil buracos aqui no chão Vai ser feio Mano, desci devagarinho, velho Desci rodando Desci rodando devagarinho Muito boa Fá de rir Fá de rir Galera, pra quem estiver fazendo a farm Não esquece de botar a redstone atrás aqui do editor, tá bom? Faz de rir de mim Não, não Você é muito boa Então, Delete Eu acho que não existe farm de ovelha sem ovelha, né? Não me diga Vamos começar a pegar umas ovelhinhas, vai Vamos Eu vou pegar aquelas ovelhas que estão renomeadas lá no seu mapa Não, elas não Elas não Eu descobri que nenhuma ovelha é somente na realidade Eu descobri isso, sabia? Mas então É que aquelas lá Eu gosto de pintá-las no vídeo, né? Fô, 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 fô Ah, peguei outro ovelha aqui Peguei uma ovelha preta ali, gente Esse é um cavalo, Delete Delete, larga o cavalo Tipo, a gente vai domar ele depois Calma, amigo Delete não vai te maltratar mais Bom, e a princípio Essa é a Aspas farm Ela não tá pronta ainda, Delete Por quê? O que que falta? Primeiro falta automatizar ela Porque ela tem alguns defeitos ainda Que ela vai parar de funcionar à noite, sabia? Por quê? Por causa dos negócios das gramas e das ovelhas É um problema bem facinho de arrumar Mas que é chato Delete, a gente tem que resolver O problema das gramas e das ovelhas E eu não quero esse negócio feio no meu mapa, né? Vamos fazer umas casinhas? Cara, gente, você quer fazer o quê? Você quer resolver o problema das gramas E eu construo Hum, eu tô pensando ainda Por enquanto, vamos construir E daí eu faço isso depois, pode ser? Ó, Delete Minha mão tá doendo muito, sabe? Então Tô sabendo Você vai construir tudo sozinho Boa sorte, vai O que que você tá fazendo Nesse coisa de terra aí? Não, não, não Para, para, sai, sai Tô de timelapse Vai lá construir sozinho, vai Não, eu... Sozinho, velho Você não tem escolha, vai Tchau Tchau Deletinho, 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 Deletinho Fala, fala, fala De 0 a 10 Quanto você acha que ficou bonita a farm? Ó, primeiramente A farm ela ficou ruim Porque não é muito eficiente Mas a construção que eu fiz Ela ficou linda, né? Tu acha que ela não é eficiente? Eu não sei, não ouviu o texto Tu vai ver, tu vai ver Então, calma Deixa eu virar aqui, ó Não, 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 não Tá de boa, tá de boa, né? Ó, as casinhas que o Delet fez Ficou muito legal Eu achei muito bonita Daí a gente colocou umas gramas aqui em volta Colocou umas luzes também Pra ficar boa a noite, né? E a parte boa É que a gente colocou luz aqui dentro Pra todas essas ovelhas Terem iluminação o dia inteiro, né? Por causa das gramas, Deletinho Que esse cara é o problema Agora ilumina Colocamos até umas árvores aqui Pra ficar bem legal, né? Tá com buraco aí? Tá faltando alguns caminhos Na hora que você fazer uns caminhos aqui Tipo, ir levando lá pra sua vida principal Vai ficar bonito, hein? Então, eu quero interligar tudo ainda Tem que esconder aquele beacon por falar nisso Olha que feio, Deletinho Tem um beacon ali largado Sabe o que tá pra você fazer? Dá pra você fazer uma textura Que tira esse sinal do beacon, sabe? Aí você tem beacon no seu mapa E não fica com um negócio feio assim, sabe? Ui, isso seria legal Mas então, Delet Como você mesmo, você achou Que essa farm não rende muito Ela vai te surpreender, cara Eu quero ver Vamos ver, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Entra aí, Delet, entra aí Posso abrir o baú? Não, calma Tem quatro baús, você esqueceu? Vamos juntar todos os baús e vamos ver, tá bom? Não, você junta e eu nem vou ver, ok? Vai lá juntar, vai, Delet Pega todos os baús e junta pra colocar nesse Vem cá, vem cá, vem Posso ir? Posso ir, Deletinho? Vamos ver Ó, mas antes Eu quero todo mundo se inscrevendo Se você não é inscrito ainda Se você viu o vídeo aqui É porque você gostou E passa no canal do Delet Que eu tô participando de uma série de Skyblock dele E saiu o episódio especial Do Jonas Que é o boneco que a gente criou lá Então passa lá a ver E é, sai Duratinho Você tá pronto? Tô pronto Olha ali, eu achei Eu tô com medo, eu tô com medo, Delet Eu tô com medo Tá, eu vou abrir É isso aí e vamos lá Caraca Caraca Nossa, sinceramente Não vou nem comemorar Meu Deus Deletinho Que informe OP, mano Meu Deus do céu Olha, gente Imagina você fazer, sabe o quê? Fazer todas as ovelhas De todas as cores E fazer mais casinhas Aproveitar que aqui é um lugar bem plano Então, né Se quiserem, comenta aí E, Delet Sem brincadeira mesmo Eu achei que ia render, tipo Forçando mesmo Meio pack Delet Tá vendo esse girassolo aqui? Ó, dá um beijinho nele Que o vídeo acaba Vai, Delet E, Delet E, Delet Obrigado.